Fala meus amigos palmeirense, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro Bem, distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste. O melhor preço no mercado, o WhatsApp, ddd819-9851-3724, o link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado, sigam eles lá no Instagram, tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense é o seguinte, YouTube famoso aí da torcida da Mulambada, faltou respeito com a nossa torcida organizada a mancha alviverde. E eu vou colocar aqui para vocês escutarem o absurdo que esse camarada falou, é brincadeira hein, os caras perdem e depois perdem na bola, perdem na arquibancada, porque perderam na arquibancada, perderam no grito, porque só a mancha alviverde cantou lá em Montevidéu e o camarada falou algumas coisas aí absurdas com a mancha alviverde. Esse mesmo camarada, há um tempo atrás aqui no canal, eu já postei aqui um áudio dele, ele falando que o Palmeiras não iria ganhar nada e quem ia ganhar era o Flamengo, porque quando o Flamengo estivesse completo, o Palmeiras não iria aguentar. Então, vamos só relembrar o que ele falou aí antes da final, se liga aí meus amigos palmeirense, se liga aí. Também o Renato não consegue fazer o time funcionar, mas esses caras vão voltar, Bruno Henrique, Brascaeta, Gabigol, vai estar todo mundo descansado essa partida agora de quarta-feira, ela é fundamental contra o Atlético, porque se o Flamengo ganhar esse jogo de quarta-feira, companheiro aí, torcedor das Cordonas, torcedor do Porquinho Ladrão, vocês não vão ganhar a PN, entenda uma coisa, estou vendo aí vocês se manifestando com alegria nas redes sociais, vocês não vão ganhar porcaria nenhuma, quem vai ganhar vai ser o Flamengo, porque eles vão resolver individualmente, eles vão dar soluções que o Renato não consegue dar sob o aspecto coletivo, vocês não vão ganhar porcaria nenhuma, entendam isso, quem vai ganhar vai ser o Flamengo, porque eles vão voltar e vão resolver. Saudações, Rubro Negro. Tem que rir muito, meus amigos palmeirense, quem não ganhou porcaria nenhuma foi vocês, mulambada. Agora, meus amigos palmeirense, a foto do cara está aí, é esse rapaz aí, quem acompanha o canal Verdão Campeão todos os dias, vai lembrar desse camarada que eu já postei há um mês e pouco atrás. Agora, vamos ouvir agora a falta de respeito com a mancha Alviverde. Ele estava fazendo uma live no canal dele e o parceiro dele lá elogiou a mancha Alviverde e disse que só ouviu a mancha Alviverde cantando. E o cara na live ficou com raivinha e começou a faltar respeito com a mancha Alviverde. E outra coisa, ele vai falar aí que a mancha Alviverde teve apoio da diretoria do Palmeiras e isso não é verdade, meus amigos palmeirense. A mancha Alviverde não teve apoio da diretoria do Palmeiras. Então, se liga na falta de respeito desse cara com a mancha Alviverde. Diretoria da mancha Alviverde, assistam esse vídeo. Olha o que esse camarada falou de vocês. Se liga aí. Eu consegui ouvir uma mancha. Se liga o comentário que está aqui, me perdoa, irmão. Olha só, Gil, hoje o Mauro César comentou no soft show porque a mancha Alviverde teve total apoio da diretoria. Eu falei para você, para a gente não falar de organizada aqui na live, não falei? Eu te falei para a gente não falar. Eu não gosto que fale de organizada do Flamengo, sabe por quê? Porque eu sei o sufoco que os caras passam. Eu estou certo, eu concordo contigo. Eu sei o sufoco que os caras passam. Isso é muito bem, peraí, peraí, peraí só um minutinho. Os caras viajam para a caceta, ficam cinco dias na estrada, os caras se ferram todos. Porra, a diretoria não apoia. Porra, cara. Agora vai lá ver o que aconteceu, vai lá ver o que aconteceu. Eu falei isso. Não, você não falou, você falou que você ouviu a mancha. Não, 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 você falou que você ouviu a mancha. Você não está fazendo aqui, eu falei para você, não fala essa merda aqui. Não, 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 não fala essa merda aqui, eu falei para você. Você tem todo o direito de falar o que você quiser, cara. Agora não fala de organizada aqui. Porra, não pode elogiar essas porras, dessas pragas, dessa mancha verde do cavalo aí. Porra, isso é uma porra de uma torcida de merda essa aí, que só provoca desgraça, só faz merda. Porra, uma merda do cacete, essa porra dessa torcida, só faz merda. Porra, quando você torcida vai, ônigo, viaja cinco dias de ônibus, se for de tudo, não tem apoio do Landinho, Luiz? Olha aí, meus amigos palmeirense, a falta de respeito desse cara aí, lá no canal dele. Eu não sei o nome do canal desse cara. Quem souber, coloca aí nos comentários, porque o que ele falou aí da mancha ao viver, isso não existe não. É brincadeira, hein? É brincadeira, mas eu quero ouvir aí a opinião de vocês aí nos comentários. Coloca aí o que é que você achou aí. O choro é grande, né? O choro é livre da torcida da Mulambada, mas faltar respeito aí no cara famoso da mídia alternativa do Flamengo e falar um absurdo desse, isso realmente não existe. Mas coloca aí a sua opinião, torcedor palmeirense. Tamo junto, é nóis. Fica com Deus e avante palestra. Fica com Deus e avante palestra. Fica com Deus e avante palestra. Fica com Deus e avante palestra.